Todo mundo está acostumado a levar o seu bichinho de estimação, o seu gato, o seu cachorro a um pet shop para dar um banho, tratar de alguma ferida, tratar de alguma pequena doença que ele tem. E se você tiver uma cobra, se tiver um canário, se tiver um passarinho, você vai levar esse bichinho seu no veterinário? Muitos deles não os aceitam para um tratamento, mas em Joinville vai ter uma novidade dentro de em breve. Em breve vai ter uma novidade que é a medicina veterinária de animais silvestres e exóticos. Para falar um pouquinho mais sobre este espaço para esses bichinhos, nós estamos recebendo aqui no Notícias da Cidade o médico veterinário Igor Magno e a bióloga Daniela Lima, que fizeram uma parceria interessante. Fiz bem a entrada, Igor? Sim, sim, fiz. Como é que você vai? Qual a diferença entre os bichinhos normais, o cachorro, o gato, enfim, e bichinhos exóticos ou silvestres? Essa é a diferenciação. Os cães e gatos, para começar, são considerados animais domésticos, apesar que existem animais desses não convencionais, que são os animais de companhia, que também já são considerados animais domésticos, como por exemplo o canário, calopsitas. E a diferença entre um animal silvestre e um animal exótico é que um animal exótico é um animal de fora da nossa fauna, não pertence ao nosso território, e o silvestre é um animal pertencente ao nosso território ou com alguma rota de migração pelo nosso território terrestre ou mesmo aquático. Aí já é considerado um animal da nossa fauna, um animal silvestre. Ele tem que ter parte do ciclo reprodutivo dele dentro do nosso território, ou suas águas. Ele não pode sair. Não pode sair. Ele não pode sair. Mas assim, mesmo dentro do nosso território, a gente tem os animais exóticos. Por exemplo, tem animais que vivem só no norte, que não são daqui da nossa região sul. Alguns. Isso. Então, por exemplo, quando se traz o sagui para cá, lá no nordeste ele é silvestre nativo, mas aqui ele é um silvestre exótico. É um animal, o exemplo clássico desse tipo de animal são aqueles tigre d'água, tartaruguinha de aquário que você compra em qualquer pet shop. Sim. Esses animais, eles são endêmicos da região do Rio Grande do Sul, o tigre d'água, porque tem a tartaruga da orelha vermelha, que eles são quase idênticos, que muda que a de orelha vermelha tem uma mancha na cabeça, né? E é um animal norte-americano. Então, houve já muita discussão. Eu participei da bancada do Concema de atividades agroflorestais na gestão de 2011, né? E houve uma resolução número 11 que discutiu bastante a questão de você poder ter esse animal em casa. Eles consideravam um animal não brasileiro e sim rio-grandês. Pois é, mas você tratar desses animais em casa, o silvestre, enfim, como é que fica a legalização, como é que fica o tratamento? Porque exige tratamentos e hospedagem diversificada, né? Exatamente. Assim, na nossa fauna existem algumas espécies, né, da nossa fauna silvestre que podem ser legalizadas, que são legalizadas, mas para você ter um animal legalizado, você tem que comprar ele de um criadouro registrado pelo Ibama, né, que vai ter um número no Ibama, vai te dar uma nota fiscal, vai ter anilha, vai ter microchip, então só por esse intermédio é que você consegue ter um animal silvestre legalizado. Quais são, assim, os exemplos para os telespectadores agora? Animal silvestre legalizado, papagaio, você consegue comprar legalizado, né, arara, no caso, trinca-ferro só de criador comercial, que tem os criadores de parceriformes amadoristas, essa é outra categoria que não pode ser comercializado, são animais que são transferidos, né? E tem aqueles em extinção também que você deve denunciar quando se está vendendo, né? Sim, por exemplo, né, tem animais, por exemplo, que são legalizados e só que, de repente, se ele tiver em estado crítico de extinção, só pode ser comercializado se eles tiverem bastante quantidade no plantel, né? E existem animais que não tem como você legalizar, não existe forma de legalizar, porque se você legalizar um, vai ter que legalizar todos, né? E aí, então, já era um grande problema. Então, tem uma lista exclusiva para isso. Uma pergunta que é muito frequente, né, as pessoas me ligam assim, ah, como eu faço para legalizar meu papagaio, né? Não tem como, infelizmente... Papagaio, o tucano... Isso, se você já tem esse animal e ele não é proveniente de um criador comercial, não vai mais ter como ser legalizado, né? Esse animal, teoricamente, teria que ser entregue ao Ibama, né? E para uma destinação adequada dele, né? Geralmente vai para onde? Para o Cetas, né? Que é o centro de triagem que tem um em Florianópolis, né? Nós temos um projeto com a Polícia Ambiental que eles entregam vários animais recolhidos na natureza ou encontrados pela população e a gente já faz uma reabilitação deles para ou ser solto na natureza ou ir para um Cetas desses, quando ele não consegue mais voar, andar, etc. Porque, às vezes, são animais que acabam tendo que ser amputados, né? Vocês já têm um trabalho, a Daniela já tem um trabalho na área de Biologia, você também tem um trabalho interessante na área de Medicina Veterinária. Como surgiu essa ideia agora de fazer uma clínica especializada? Porque dentro de quantos meses você já tem uma clínica especializada? Porque, às vezes, nós temos uma tartaruga que, sei lá, entrou um prego, né? Muitas vezes elas são atropeladas. Atropeladas, enfim. Como é que surgiu essa ideia? As pessoas não têm onde levar essas... Em Santa Catarina vai ser o primeiro centro só de animais silvestres, exclusivo, né? Vai ter uma parte laboratorial junto. Eu e a Daniela estamos fazendo um sinergismo, né? Eu acredito que isso seja inédito, até esse trabalho dentro de uma clínica veterinária com biólogo, né? Que ela vai fazer toda a parte aí de bem-estar do animal, a parte de alimentação, que é fundamental para esses animais. As dicas, né? De como o proprietário deve tratar o seu animal. Geralmente, a pessoa compra, né? Ou tem um bichinho, apareceu em casa. Às vezes, um pinguim lá na praia acontece muito. Isso, muito. O que eu vou dar para o pinguim? Exatamente. O que eu vou dar para o pássaro que apareceu em casa? Exatamente. Podem entrar em contato, né? A gente vai... Vocês vão ter esse trabalho também. Com certeza. Esses animais que vocês encontrarem, primeiramente, não tente pegar eles, né? Porque muitas vezes são animais agressivos, estão com dor, com medo, né? Pode piorar ainda. Pode piorar, né? Então, tentem... Pode entrar em contato conosco ou entrar em contato com a própria polícia ambiental, né? Que vocês também têm essa parceria, né? Isso. Essa parceria dos animais de vida livre, ou seja, dos selvagens mesmo, a natureza, né? Que vêm machucados, a gente só vai aceitar via polícia ambiental, né? Não vai chegar... Vocês não vão fazer... É porque, de repente, a pessoa tem lá, né? Um papagaio há 30 anos e diz que, né? Está machucado. Então, vai ser intermédio via polícia ambiental. A polícia ambiental busca... Até por uma questão legal, né? É legal, realmente, porque uma pessoa comum, ela não pode pegar um animal silvestre, né? Até porque pode ter... Senão, ele vai caçar na mata aqui e vai levar para vocês, arruma o meu, né? Conserta o meu bichinho, né? E a 5 pode se machucar também, se machucar, né? Machucar o bicho, a própria se machucar. Então, a polícia ambiental, ela está preparada para poder pegar, manusear esse animal. Até uma questão muito interessante que você levantou, tem toda uma questão muito burocrática em cima do tratamento desses animais. Muitas vezes, nós estamos querendo ajudar e tem toda uma legislação por trás que acaba colocando algumas burocracias. Então, por isso que é muito importante que tudo esteja muito bem documentado para não trazer nenhum problema futuro. Então, os animais... Para a pessoa, para vocês também, né? Exatamente, para nós também. Então, os animais têm que vir pela polícia ambiental. A gente vai abrir todo um protocolo característico, tirar foto do animal com o policial para provar que ele veio. Nossa clínica está cadastrada no IBAMA, né? Que daí é o Cadastro Técnico Federal. Só as clínicas que possuem esse Cadastro Técnico Federal podem estar atuando com esses animais, senão, caso contrário, estão trabalhando na ilegalidade. Se o IBAMA entrar nessa clínica, pode autuar e levar todos os animais até considerar tráfico. Porque se você não dá procedência, início, meio e fim, qualquer... Já é tudo considerado tráfico, né? Então, se o animal vem a óbito, qualquer coisa que aconteça, eu tenho que estar tudo muito bem documentado. Eu tenho que necropsiar o animal que veio a óbito, escrever, fotografar, e arquivar e depois disponibilizar para o IBAMA. Igor, Daniela, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e eu gostaria de deixar o espaço para vocês darem os seus contatos para o nosso telespectador aqui do Notícias da Cidade. Então, né? O meu contato pode ser por celular, 8823-1469, né? Pode utilizar também as redes sociais, que eu uso bastante. É só pegar no Facebook, Daniela Lima Bio, e já entra em contato comigo. E aí, Igor? O meu contato pode ser pelo celular também, 99580177. Tem um outro número que é 99587877. É no Facebook também, Igor Magno. pode me encontrar. E logo vocês vão ter o... Doutor Selvagem, é isso? Isso. Mas daqui a quanto tempo? Março. Março está para março. A previsão é para março. Mais perto de março a gente volta a conversar, então. Tá, jóia. Daniela, muito obrigado. Obrigado. Igor, muito obrigado. Muito obrigado. Nós voltamos depois do intervalo comercial com a previsão do tempo e também os comentários esportivos de Flávio Silveira. É só um instante.